E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days do Time. Hoje é dia da lua de sangue, dia 42, né? E hoje nós vamos fazer mais alguns testes, brincar mais um pouco nessa parte gostosa do Seven Days do Die também, que é a preparação para a lua, gente. Além da construção da nossa casa, exploração, as armas, tudo isso que o Seven Days nos proporciona, ele tem isso, de você poder tentar criar uma trap, de você poder brincar, pensar na armadilha, fazer coisas que dão certo, fazer coisas... E a galinha continua ali, testando a trap, testando a minha paciência, eu puxo minha vulcão, tu vai ver! Bom, então vamos lá. A nossa trap, ela tem dado certo, né? Porque ela não tem sido aqui do lado, nunca teve batida nem nada, né? Eu tô te vendo! Eu tô te vendo! Não, eu não tô vendo mais. Então, não tem sido difícil. Eu gostaria de ter feito uma trap mais larga, né? Porque eu não sei como é que vai ser o dia 49. Ele disse que vinha uns bichos grandes, por enquanto não veio, né? Um... Um demolidor gigante. Mas acontece que o corredor estreito, ele me facilita o tiro. Se eu fizer de quatro, o meu leque que eu vou ter que fazer com a arma é maior. Então, aqui, eu gosto dessa parte, que ele tá mais estreito, porque me foca mais o tiro. Por enquanto, tem dado certo, uns deu errado, outros não. Na primeira vez, eles destruíram um pouco. Na segunda, não sei o quê, me bobei. Devia ter botado já antes o... No steel. Agora, eu passei as partes principais aqui pro steel. Inclusive, tinha botado só a camada de cima. E os demolition, eles atingem a camada de baixo, quando explode. Então, é bom não ter duas camadas, né? Muito bem. O que vai acontecer nessa lua de sangue? Nessa lua de sangue, nós vamos usar... Tentar usar, eu acho que não vai dar certo também. Não gostei da Vulcan, gente, pra lua de sangue. Acho que as M60 é muito melhor. Mas nós vamos tentar usar aquela nossa arma de fogo pra ver se funciona, mas eu não sei. Nada como um bom tiro de 7,62 no meio da testa do zumbi, pra acabar com a raça dele. Vocês estão vendo que a minha trepa está com um furo aqui. Então, nós vamos fazer aqueles planos mirabolosos. Vamos dominar essa lua de sangue. E, é claro, poder brincar a mão um pouquinho com vocês aqui também, né? Participando junto da construção aqui e tal. Muito bem, gente. O que é que eu vou fazer? Eu botei lâmina nesses tempos, não deu certo, eles quebraram com uma guspida. Vou botar lâmina de novo. Primeiro, vamos mostrar as lâminas. Vamos começar com a lâmina. Quem começa com a lâmina começa feliz. Nada a ver, nunca existiu essa frase, mas tudo bem. Quem lamina primeiro, lamina melhor. Também não existe isso aí, tá? Muito bem, eu vou botar uma lâmina aqui. E outra lâmina aqui. Qual a diferença outra vez que eles cuspiram? Porque ela ficava dentro outra vez, assim, de pé. Certo? Então, ele cuspiu, cuspiu direto na minha... Se foi, né? Ah, já quero falar pra vocês aqui, tá? Se não, o campeonato... Ah, meu Deus, que eu não sei o quê. Gente, assim, ó. Eu não consegui fazer HD Bloodstrap. Tudo que for Trap aqui, eu não consegui fazer, gente. HD. Ó, a Dard Trap HD. HD Blade Dard Trap. E eu não consegui fazer aquele negócio que eu queria fazer os postes, gente, tá? Se alguém souber como é que faz, me avisa que daí eu faço pra outra lua de sangue. Mas eu não sei fazer. Que é o Tesla. Aqui, ó. Foi as três coisas que ficou presa. Eu não consegui achar como é que faz isso aqui, tá? Mesmo porque o meu engenheiro aqui... De repente não tá liberado, hein? Eu acredito que seja eu que não esteja sabendo liberar. Porque o meu... A Advanced Engineer já tá no 5. Então não tem mais o que liberar, né? Eu até procurei se tinha aqui nas perks alguma coisa de Trap que eu não liberei, sabe? Tinha uma vestinha. Negócio de Trap que mostrava as lâminas, assim. Mas eu não achei nada de Trap aqui. Eu não sei se tiraram ou o quê. Só tem esses do eletrônico, do robótico aqui. Mas eu acho que não é disso aqui. E eu também não achei... O esquemático disso aí até agora. Dessas HD, entendeu? E é... Olha que nós pegamos coisa, hein? E a gente também completou as classes, né, gente? A gente completou a classe do Engineer aqui, né? E a gente fez até o final, né? Que pedia pra fazer o gerador HD. Pedia pra, né... Colocar o gerador, craftar em célula de energia. Eu tenho lá em célula e o gerador que produzem muito mais energia que isso aqui. Que eu achei que eu ia precisar. Por causa que eu ia ter que botar aquele expócito. Mas aí o expócito não vai fabricado, então... Então não sei. Eu não consegui achar, tá? De repente eu esteja... Fazendo errado aí. Eu já botei as duas aqui que eu quero botar de novo. Tá, muito bem. Então aqui fica as duas lâminas, ok? Vamos voltar ao assunto em questão. Isso aqui já vai tirar um pouquinho da mão agora. E agora nós também vamos fazer umas arapucasinhas aqui. Gente, vocês estão vendo que tá mais... Aqui a altura pra acertar a cabeça do zumbi é mais ou menos aqui, tá? Tá mais alto por quê? Pra não atrapalhar os pós. Ali vai dar certo? Eu não sei. Pode cuspir? Pode. Então vamos tentar dar um jeito aqui, ó. Eu não vou cobrir um zumbi me rodeia no tapa aqui, né? Não tô dizendo que isso aqui é certo. Eu nunca testei. Gente, tô testando agora, tá? Rapaz, ó. Será que vai afunilar muito? Aqui, ó. Não, porque o zumbi vai passar por aqui, tá? É pra quê? Pra ele não guspir na lâmina daqui. Porque vai vim policiar o cuspinho do monte, sabe? Então eu não quero que ele guspa ali, sabe? Ó. Que daí aqui... Ó, me protege as lâminas da cuspida. O que vocês acham? Aí, vê... Pode não funcionar, tá? Pode ser que não dê certo. Mas eu gosto de testar. Que daí ali, ó. Ele não vai acertar minhas lâminas, ó. Eu já acho interessante. E aqui ele vai passar por baixo? Vai. Né? Não vai pegar a lâmina na cabeça? Não vai, mas nós vamos fazer pegar. Aí o que a gente vai fazer aqui? Que ideia a gente tem? Agora, se vai funcionar, nem o capeta sabe. Que ideia? Ninguém sabe se vai funcionar, né? Cadê a minha... Tá aqui. Embargo o frame. Frame o quê? Rampa, cara. Tá, eu quero que ele suba bem aqui, ó. Ó. Vê se dá certo. Vê se não vai enroscar a cabeça. Ai, enroscou a cabeça. Ixi, já não deu certo o que eu queria. Nessa aqui? Não, é aqui, ó. Vai ficar aqui. Ó, que daí ele vai chegar aqui. O zumbi que passar por aqui. Da minha tiro, porrada e bomba, né? Não, mas não é bloco, caramba. Por que isso aqui tá bloco? Dá a impressão que tem dois juntos. Que estranho. Pera aí. Aqui. Pera aí, pô. Ela tá botando virado. Assim, a tia. Aqui, ó. Aê. Que daí ele vai chegar aqui. Ele vai subir aqui, ó. E ó. Tá vendo, ó. Ó. A lâmina vai cortar a cabeça dele. Então, tira, porrada e bomba aqui. Ele escapou de tudo. Passou pela ciência elétrica. Ele veio aqui. Tira, porrada e bomba, né? Ele vai chegar aqui. Pô. Esse negócio vai dar na cabeça dele. Qualquer coisa, ele vai cair aqui. Daí, ele vai cair aqui, né? Pô. Caiu aqui tudo friamente calculado. Isso aqui é interessante. Ai. O que acontece? Aqui dentro. É o que ele não espera. Quer dizer. Mais criador de trap do mundo. Aqui dentro, uma turret. Lá, socada lá no fundo. Pra não ser atingida. De doze. Um tiro de doze. Do lado da orelha do zumbi. O que vocês acham? Vocês gostam disso, né? Não dá nada certo. Mas é interessante você criar. E daí, quando o zumbi chegar aqui. Mas, sei se. Que ele chegar vivo até aqui. Um tiro de doze. Do lado da orelha. Né? E se mesmo assim ele resistir. Ele vir aqui cair no nosso buraco. Ele vai ter que dar toda a volta. E passar tudo de novo. É interessante? Eu tô achando que sim, né? Tá. Muito bem. Agora, se eu... Você só tem que cuidar. Que depois que eu par aqui. Eu não vou poder mais passar pra cá, né, gente? Então, vamos ligar as tuits aqui primeiro, né? Ai, ai. Deixa eu ver como é que eu ligo. Podia ligar se tiver. Não. Vamos fazer o troço direitinho, né? Vamos ligar as tuits. Vamos ligar os troços primeiro. Depois a gente faz aquilo ali. E hoje a gente tá mais só pra isso aqui. Só pra ligar essas tuits. E fazer esse esquema aqui, tá? Tá. Muito bem. Gostaram da ideia? Não, né? Tudo bem. Aqui dá mais fácil. Aqui assim. Tá muito bem. Agora, então, tá. Ali tá ligado aqui. Que ligou lá. Que ligou a colar, né? Ixi. Agora, como é que eu vou passar isso aqui pra labelate? Não tem um furo aqui, miraculoso? Ai. Nossa. Olha essa turha de que, cara? Atirando pra fora. Matando todos os urubus que vêm. Ai, eu não acredito, cara. Botei lá virada, cara. Ai, meu amigo. A vida é difícil. Estou achando que é fácil. Vai plantar banana pra tu ver. Eu pedi a botar o troço aqui, gente. Mas... Tem que botar o troço. Botar o troço. Por isso que eu faço quatro. Ó. Agora, você tem certeza que vai atirar no zumbi, né? Será que eu dei lá? Botei virada também, não? Ai, é suicídio. Eu não vou lá olhar. Não pode botar nas duas. Não pode ter sentido tão corno assim. Não. Aqui tá certo. Beleza. É tão corno que botou as duas viradas, né? Tá muito bem. Agora. Dessa aqui. Eu vou ligar tudo aqui, né? Cadê meu orelha aí? Ó. Vou ligar. Não faz isso, meu guri. Meu gurizinho. Aqui. 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 Ó. Já está ligada a torreta e o trecame ali, né? Agora esse aqui está bem em cima. Só para sofrer. Ah. É que eu não posso ter muito fio atravessando. Por isso que esse aqui está aqui em cima. Vocês viram que tudo é possível fazer. Dá para andar, dá para fazer, gente. Está ligado, né? Agora ligar aqui. E vou ligar a torreta, né? Tudo numa só, tá? Pode fazer com chaves separadas, né? E ligar uma torreta, ligar isso, ligar aquilo. Mas para mim não interessa. Quero assim mesmo. Está muito bem. Agora nós vamos botar o resto dos postes. Vamos aproveitar e botar os postes já, né? Botei mais lâmina. Vamos botar os postes. O John John deu uma ideia boa, tá? Eu vou falar qual é a ideia do John John, mas vou continuar fazendo a minha. Estão vendo que eu botei um poste mais alto, mas às vezes o cachorro passa por baixo. Então por isso que eu fiz um buraco mais baixo. O John John recomendou botar as feces de cabeça para baixo. Aí pode botar tudo na mesma altura e elas ficam baixinhas. Qualquer zumbi leva choque, tanto no pé como em qualquer outro lugar. Então está recomendado. É o que o John John falou. Mas eu gosto de fazer assim como eu estava fazendo. Então eu vou continuar fazendo assim, tá? Mas a ideia do John John aí é boa. Entenderam? Aí bota ela virada para baixo. Porque estavam os cachorros passando direto no troço ali, né? Mas o mais importante aqui de tudo, aqui dessas... Dessas partes elétricas foi a ideia que o Dante deu lá, né? De elas ficarem... De ter um lugar para lá de fora para você vir consertar as malditas, né? Entendeu? Senão chega no meio da noite e ela vai estragar. Agora a gente, claro, vai ligar. Sempre. Vamos ligar tudo de novo, né? Você sabe que um relé suporta muita coisa, né? Agora vamos ligar as postes, né? Se me guspir naquele relé ali... Um bomber me explodir ali perto... Vai-se esse relé, vai toda a minha defesa, né? Por isso que seria mais interessante fazer o relé mais uma camada. Fazer essa trepe bem larga, sabe, gente? Puxar o relé mais longe um pouco. Um mais aqui em cima da minha cabeça, sabe? Eu estou fazendo errado aqui. Eu estou fazendo errado, mas a gente está conversando e vocês estão vendo que quando vocês forem fazer as trepes de vocês, vocês não cometam o mesmo erro, né? De botar perto, gente. Para que eu botei perto isso aqui? Foi burrice, né? Mas é burrice daquelas bem grandes. Tá, agora vamos ligar os postes, né? Liga esse aqui do outro lado, né? Esse artículo, ó. Fácil de cruzar, fácil de botar, fácil de fazer. Esse aqui no baixinho. Vamos ligar os baixinhos agora, né? E aquele dia explodiu. Porque assim, ó, gente, ó. Dica também, né? Isso aqui mais largo por quê? Porque esses fios da fence, eles podem ser mais longos. Então é recomendado também que tenha duas paredes aqui e esses postes das fence sejam colocados aqui nessa linha. Duas longe. Não tem problema que ela atravesse duas paredes, vocês entenderam? Não tem problema. Ele está ali perto, de repente ele pode sofrer dano da explosão também. Então não vale a pena. Então o certo era ter botado nessa linha aqui no fundo, tá? Errei também, tá? Já fica todas as dicas. Quando vocês forem fazer, já fazer mais longe, já. Sempre ligando da onde recebeu energia, lá no outro postezinho. Depois cada um constrói como quer, mas essa parte elétrica, se você não fizer certo a ligação, não dá certo, né? Tá, as nossas fences já estão feitas de novo ali e ligadas. Claro, não está energizado, mas está ligado. Nós ligamos as turret e ligamos as blade. Por que, gente? Aqui também, ó, né? Para vocês terem uma ideia, ó. Eu vou dar um tiro na blade daqui, ó. Ela quebra, tá? Com o tempo, claro. Agora, ó. Daqui eu posso consertar ela, ó. Entendeu? Ó. Pá, pá. A ideia é só que aquele dia elas quebraram tão rápido que eu não vi. Né? Então... Foi ruim. Tá, ligamos as coisas. Agora vamos aqui para dentro de novo. Vamos dar o up nesse aqui. Isso aqui eu já devia ter dado o up, né, tia? Tá, mas vamos... Vamos primeiro... Arrumar isso aqui, né? Auto-tour. Ai, tem que estar ligada para não ligar o auto-tour. Agora eu posso vir aqui, ó. Né? Com todo o dado para não levar choque. As lâminas também estão longe, ó. Então você fica em uma posição aqui onde você não vai ser embastido, ó. Tá gastando R$130 e a gente tem R$300. Depois eu desligo para sair, ó. Tá vendo que tudo é possível? Muito bem. Aqui, ó. Já cuidado já para arrumar. Vamos arrumar agora a chota, galera. Vamos tirar o chota aqui na orelha. Mais um tapa da lâmina. Ele diz que cai no buraco lá embaixo. Cai seco, né? Aqui eu tenho... Cajetas estranhas. Eu não sei se isso é estranho. É para pessoas estranhas, né? Aliados, atirar em cima. Vamos desligar aqui. Vamos deixar somente para zumbi, né? E é claro agora, nós vamos... Meu Deus do céu, quantas balas dá para botar aqui dentro? Ai, eu achei que eu tinha muita bala. É que faz... Eu estou tapado de bala de chota lá, gente. Mas eu, inclusive, quando dou dois, três tiros de chota, né? Mas eu vou botar mais bala aqui dentro. Sei que isso é mil e duzentos tiros de chota, mas será que é suficiente? Tá, peraí. Primeiro vamos arrumar isso aqui. Não, peraí. Não estou agarrado. Não estou ouvindo lugar para olhar embaixo aqui, gente. Parecia que não tinha. Mas tem, ó. Tá. Olha aqui como é que ela está. Está muito bem. Aqui, ó. Ali eu estou me vendo dentro. Porque eu botei ela mais para trás. Por quê? Porque eu não quero que ela tire no zumbi para cá, entendeu? Eu quero que ela tire só no zumbi aqui, ó. Só nesse buraquinho aqui, ó. Tá? Então aqui vai ficar a câmera. Quando o zumbi cair aqui, ó. Ó. Só isso aqui que eu quero dela. E fecha. Ela vai estar funcionando, tá? Agora vem para o lado de cá. Vamos clicar na câmera. Ó. Eu estava aqui bem no meio de fio. Tá? Estou vendo ali para mim. Não. Para aí, tá? Meu amigo. Vamos tirar daqui o primeiro. Tá. Muito bem. Vamos botar o resto das balas aqui. Seixar o trecho. Clicar na câmera. Aí, ó. Muito bem. Botei as duas baragacelas aqui, né? Tá? Então, ligar. Eu posso me instalar por fora para ela. Para vocês viram que ficou um buraco, né? Tá. E eu vou trazer mais bala, tá? E aqui, ó. Eu vou botar um trecho aqui, né? Para ela não ser atingida, né? Ó. Para ela ficar só dando tiro na orelha de zumbido aqui. Muito bem. Isso aqui está regulado, né? Deixa eu botar um negócio aqui na mão. Aqui, ó, gente. Está dando choque. Ó. Perfeita. Tá? A lábina está funcionando, ó. Vai ter que subir, né? O que vai subir? Ele fica criticado e vai ficar levando dano. Vamos ver. Ó. O dano da lábina. Muito bem. Agora dá para interagir ele aqui. Dá para desligar o troço. Foi esse barulhinho chato aqui também, né? Agora vamos botar isso aqui aqui, que é a última parte, né? Ó. O que vocês estão achando dessa... Dessa enrustida de coisa que eu fiz aqui, gente? Tá. Eu tenho que vir aqui e dar mais um upzinho nisso aqui depois, né? Mas aqui, ó. Essa é a ideia, ó. Olha aqui. Ó. O zumbi vai cuspir daqui. Ficou protegidas duas lamas. Então, eles vão cuspir e vão cuspir. E não vai atingir minhas lâminas dessa vez. Porque antes elas estavam dentro. Agora elas estão fora. Gostei dessa ideia. Podia ser na altura de dois ali, mas ele vem aqui. Daí quando ele for subir aqui, ó. Pá. Ele vai levar a lâmina na cabeça. Eu acho que sim, né? E aqui ficou os dois cios no chão. Pra dar choque no zumbi cachorro. Apesar de que aqui eu vou ficar com um defeito aqui. Qual? Que eu não gostei muito, né? Mas faz parte do processo. Porque aquele zumbi cachorro que tá lá no fundo, sabe? Que é o cão. Vamos subir por aqui. Eu não vou conseguir atingir ele com a espingarda daqui, ó. Não. Dá pra atingir tranquilo lá no fundo dele. Bem-vindo. Ele só fica escondido um pedacinho pra cá. Mas não vai atrapalhar meu campo de tiro pra atirar no zumbi. Eu vou dar pro poder da upa aqui. Não vou precisar entrar mais lá, ó. Tem aqui, ó. Up nas coisas. Ah! Preciso carregar as turretas, alguma coisa. Elas estão, por lá de cá, tão protegidas aqui dentro desse quartinho, ó. Ficou bacana também, né? Apesar de que tá tudo meio improvisado. Porque cada vez a gente vai mudando e vai mudando na hora. E eu nem vou planejando muito. O que não é muito certo. Mas fica mais divertido pra gente fazer a gameplay junto com vocês aqui, né? Aquele dia a gente já tentou com o negócio de fogo. Eu não devia ter trazido, né? Ele não dá dano em estruturas, né? Eu tava com medo também de usar a vulca. Não vou trazer a vulca porque eu tô com bastante bala da vulca ainda. 9 mil balas aqui pra nós gastar. Mas aí que eu quero gastar um pouco. Guardar um pouco pra outra lua de sangue. Aí o que eu faço? Eu posso passar fogo no zumbi. Eles ficam queimando, né? Eu atiro o cavuca e o resto a lâmina faz coisa. Porque ela gastava muito rápido. E eu tava com problema pra fazer o HD Repar Kit. Né? Porque precisava... É dos rifles aqui? Tá certo? Não fiz errado. Não, tá certo. Porque precisava partes, né? De coisa pra fazer elas aqui. HD Repar Automático. Precisava essa machine. Gumparts. E cada vez eu tinha que desmontar uma arma. Mas depois eu vi que aqui no modo, né? É possível fazer as gumparts, gente. Então aí me... Me deu um alívio muito grande. Não, botei muita coisa aqui, ó. Mas que gumparts. Você faz com ferro e óleo. Então não tem por onde, né? É só fazer. É só fazer à vontade. Porque isso aqui não é difícil fazer, né? Tá. Muito bem, gente. Gostaram? Estão preparados pra lua de sangue? Já 10 e 41. Nossa, terminamos cedo, né? Mas foi mais pra mostrar que a gente fez essa parte de steel. E como é que vai ficar a defesa. E como é que vai ficar o tiro. Aqui não vou botar mais aquele troço empurrando. Apesar de que eu podia botar ainda. Né? De repente eu ponho ele. O pessoal diz que é meio inútil, né? Por que não tá fechando? Aqui. De repente eu ponho ele aqui pra dar mais uma socada na cara do zumbi aqui. Quando ele vinha se cair do lado de cá. Os poucos que caem aqui ainda levam uma socada na cara. Além de cair lá no buraco, né? Muito bem, gente. Isso aqui foi um vídeozinho de Seven Days to Die aí brincando. Né? Brincando de fazer trepa. A gente se vê daqui um pouquinho na lua de sangue. Eu vou me preparar, pegar o material. Pegar as balas que eu deixei fazendo lá do 762. A gente gastou muito naquela invasão ontem, né? E a gente volta daqui um pouquinho aí pra lua de sangue. Então você já sabe mais ou menos o que aguarda vocês. Obrigado, queridos. A gente se vê daqui um pouquinho então na lua de sangue. Até mais. Valeu. Tchau.